Música 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 Então ai galera, esse vídeo ta ficando foda pra caralho Temos gravando ele com uma expectativa Ta acabando Já vai começar a mixagem Até o dia 14 de março O show do Groner com o Impin Dush O CD vai ta ai mano E o tempo ta ficando foda Valeu a pena sim, ai que todos nos esperaram ai Quase 2 anos de banda ai Valeu ai todo mundo Foi ai mano, ta bem empolgado Como? Música Música Agora Fala do mal Que há em teu peito Sim A Música 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 Vai Então a gravação ai, espero que a galera venha Ficando da hora Tipo Por outras ideias Pra dar uma caralha e deixar tudo o nosso Tá ficando louco Tá ficando louco A gente tem muito recorre Tô Tán Ta ficando louco Tá ficando louco E... Tenta Tenta N beira Tenta Tenta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL